...Range Match, enquanto que o Iron Black vai tentar aquele long range para poder... ...Mid long, mid long. Ok, para poder aproveitar a tal vantagem do Drop Kick e... Sim, com aquela aproximação de mid a conseguir converter o seu zoning, aquela aproximação rápida para close quarters e elevar. Mas vamos ver, não há lo que se está a jogar, sabes? Portanto, agora um bom começo por parte do MR7 e está, o zoning por parte do Samus, a recargar ali é bom. Bom sweep agora por parte do Samus. Olha agora o melhor, agora só o Noura Quintana. Ali a continuar a pressão, a ver onde... Agora a dropada fez ali o Samus. Voltamos aqui ao médio, que é onde o Samus quer estar. Sim, e ali o Drop Kick é safe e não há... Bom agora, mas a continuação da pressão por parte do MR7, a levar ali uma boa compressão, mas um bom breakaway por parte do Samus. E agora a conseguir o Crashing Blow. Bom breakaway agora por parte do MR7 para impedir a pressão. Bom backup ali por parte do Samus. Samus agora outra vez a mid range. Boa corrupção. Ali, boa patada. Outra vez ali o sweep para conseguir aquele dano que está a levar por causa do Acid. Ali a tentar se manter no ar, que é para o Iron não conseguir se aproximar. Boa defesa agora por parte do Samus. Oh, bom suio. Ali a tentar estar com pressão. Bom get up. Consegue. Este get up para ataque do Iron é muito bom. Tem uma boa hitbox e apanha qualquer um. Vamos ver agora como o MR7 se pode adaptar. Samus outra vez a ser vez do seu jogo. Outra vez a ser mid range. A tentar puxá-lo para o Asi. Não conseguir assaltar. Muito bom um Drop Kick agora. Ali a tentar ter a pressão de usar o Amplify. Samus até agora acho que acertou todos os Drop Kicks. Sim. Ainda não houve aqui... É... Aqueles Drop... Houve um Drop Kick que ele defendeu. Mas aqueles Slides... Mas é Plus. Sim, é Plus. Mas agora uma boa conversão por parte do MR7. Ali a manter pressão. A manter o Samus no canto. A levar a Crash and Blow. Muito dano foi feito. Agora uma jogada por parte do Samus. A conseguir fazer o Sideswitch. Agora a fazer pressão sobre o MR7. A tentar no canto. Está a confeter. A tentar ali o sweep. Mas é muito safe. A conseguir sair do canto do MR7. Vai tentar confeter. Eu tenho acesso ao Fatal Blow. Não decido não consultar. Agora ali ao mid-range. Kitana com medo. Muito boa batata. A impedir o Fatal Blow por parte do MR7. E Samus a levar agora, agora, agora. Temos primeiro match para o Samus. Bom punish agora com o Fatal Blow em mid-range. Que é... Lá está. Aonde o Iron Black shines the most. Exato. Mas atenção que o MR7 está a jogar bem. Mas não está a conseguir aquela aproximação. Por cima do Iron Black. O Iron Black está a conseguir manter-se no seu mid-long range. Exato. E portanto está a levar a melhor. Está a levar a melhor. Ainda assim, temos o MR7. Até está a conseguir entrar. Fazer ali um bocado de dano. Mas ainda... Ainda está a conseguir manter-se próximo. Exato. Outra vez a mid-range. Outra vez a Drop Kick. Mais um Drop Kick. Agora a levar com o Crash and Blow. Muito dano que foi feito. A tentação de meter um A para não levar com os hits do... Do Samus. Muito bem jogado agora. Ali uma boa conversão. Ali com o Crash and Blow. A boa pressão agora por parte do Samus. Ali a pressionar. A dar blow. A fazer a conversão. Tenho ali a poça de ácido para... Para tirar a chip. Se ele quiser. Bem jogado. Muito bom punish por parte agora do Samus. O Samus agora é Mesh Point 8. Contra a MR7. Muito um Drop Kick. E realmente não defendeu nada. A MR7. Mais um Drop Kick. Defendeu. Também tetas curse. Muito bem jogado agora. Agora é melhor por parte do MR7. A fazer uma boa conversão. Bom breakaway agora por parte do Samus. Mas não foi tardio. Foi um setup por parte do MR7. Bom combo. Acho que eu vou de um drop. Não. É setup. Array set. Vamos ver um bocado de adaptação da parte do MR7. Sim sim. Agora o Samus a fazer um bom neutral. Um neutral jump. A não conseguir sair do canto. A pressionar bem a MR7. Está cheap. Muito bom get up. Será que é a goa? Não. E a ronda para a MR7. A conseguisse agora manter muito perto. A ter conseguido agora o melhor som Samus. E aí agora começa logo numa boa vantagem. Sim. Está acesso no canto. Mas agora a fazer sai switch do Samus. Tem a recrutar no canto. Bom breakaway. Boa. Vai haver até uma boa pressão. Tem ali um bom throw. Vai tocar o throw ali low. Agora ali aquilo para fazer cheap damage. Não é cheap damage. É acid damage. Mas pronto. Agora uma boa defesa por parte do Samus. Ali a continuar a pressão. Conseguir o overhead. Agora aumenta a midrange outra vez. Onde ele quer estar. E aí está. É muito rápido. É muito rápido aquele... Aquele punish. Mas bom o neutral jump. Acabei acertado. Mais um neutral jump por parte do Samus. Ali a saltar. A evitar o throw. Agora a conseguir apanhar. Ele saltou a MR7. Já está... Está um bocadinho de perder. Boa defesa. Será que a MR7 consegue? Aquele get up. Aquele get up não foi lá muito bom. Fatal blow. Fatal blow. Será que vai matar? Ele tentou a caveira. Segunda caveira. Muito bom timing naqueles boosts. E aí não foi suficiente. Ainda temos... Tem que continuar. Agora o Samus... A tentar a feitabilizar e a conseguir. A levar o chip. Muito bom. Muito bom feito. A levar por parte do Samus a saber dos 3 hits que iam tirar o chip. Ele é morto. Ele é morto. Ele é morto.